O que é o time do mundo? Seja Barcelona, seja Milan, seja Juventus da Itália, seja qualquer time. Agora, é preciso que num jogo destinar se tome muito, mas muito cuidado nos primeiros minutos. Depois que o time entrar no ritmo da competição, aí é outra coisa. São Paulo tem condições de ganhar o jogo, por que não? Vai começar em Tóquio o São Paulo rumo ao B. Aqui é o futebol do Brasil, representado pelo São Paulo Futebol Clube. De norte a sul, leste a oeste, o Brasil verde e amarelo. Tricolor começa o jogo em Tóquio, lá vem o Milan. Aquilo que o Jorge falou, papá, Ronaldo tirou dali. Uma saudação a você de todo o Brasil, que está com a bandeirante. Olha o time do Milan, no carrinho tentando aí pro time do São Paulo, o jogador Moriba. Costa curta, Ronaldo. E a primeira falta do jogo que favorece a equipe do Milan. São os primeiros instantes direto de Tóquio pra você. Essa grande decisão. Amanhã tem Palmeiras e Vitória, o primeiro jogo com cobertura completíssima da equipe de esportes da bandeirante. Toda sua área operacional, técnicos, o trilho, o helicóptero de Pascoal, tudo isso já está deslocado para Salvador, a nossa querida Salvador. Acabou na representação do Milan, Ronaldo. Esse número 8 aí é o Decei. Albertini. A descida do Massaro é boa, melhor o corte do zagueiro central, Valder, do São Paulo. Do lado esquerdo, Maldini. O Milan vem com tudo nesse início de partida, conforme o Juarez estava aprendendo. E agora o São Paulo não passou do meio de campo. O arremesso lateral é para o time tricolor do Morubi. Ficava lá o Papão observando. Levantou o Solinho Cerezo. Foi empurrado. Foi empurrado pelo capitão Baresi do Milan. Parece que sentiu um pouco a perna ali o Baresi nesse choque com o Palinha. Veja aí, o capitão. Não é mal sentir, não. 0 a 0 a imprensa do Brasil em peso aqui no Estádio Nacional de Tóquio. E junto com o elemento de rádio também. Então não... Eu fico muito preocupado. Não, porque ganho vasa, né? Fala, Galé. É o seguinte. Uma possível contusão do Baresi transtorna completamente o time do Milan, hein? Primeiro. Ele é que comanda a linha de impedimento. Ele vai gritar para o Milan sair e ficar em impedimento. Segunda. Moralmente, ele é o cara que comanda o time. Foi dar um pontapé no jogador do São Paulo e se machucou. São os primeiros instantes. 2 minutos 47 segundos. Nesse primeiro tempo, 0 para o São Paulo, 0 para o Milan. André. Fanucci cortou. Recuperação do Ronaldão. Ele de novo capitão do São Paulo. Cerenzo. Miller. Fez a volta, Miller. Contato para o Leonardo. Parece que agora sim o São Paulo de posse de bola começa a tocar pela primeira vez. Dinho. Lado, lado, direito para Capu. Boa pinta de Capu. Contra dois jogadores. Domina a cobertura feita pelo Massaro. Mas ganhou a posse de bola o time do São Paulo. Jogadores italianos do treinamento de ontem mostraram que não tem essa habilidade toda. São um pouco duros. Esse Jacinto do Capu mostrou isso. Olha o Capu. Se chegar, pode complicar para o Milan. Dominou o Valdez. Saiu o cruzamento, mas já marcava o hábito francês. A falta, a carga do jogador do São Paulo. E o Bares está aí reclamando, hein, Eli? É verdade, Luciano. O jogador Bares já se recuperou daquela pancada. Ele está jogando com a camisa para fora do calção. O Adro deve adverti-lo. O Milan está certo. A falta existiu no jogador Maldini. Falta de Capu em Maldini. Sai jogando o Milan. Deu a falta do jogador Papam. Que favorece a representação do São Paulo. Sobrou o Valder Curso. Virou mal o Valder, hein? Deu de presente essa bola para a equipe do Milan. Zero para o São Paulo. Zero para o Milan. Olha o arremesso aí. Isso, a sobra do São Paulo. Palinha. De graça. Pandeirantes. O canal da Copa. Toyota. É assim que o mundo roda. Vários telões distribuídos por vários e vários pontos do Brasil. A nossa saudação ao Principado de Ninhedo, hein? O nosso Jardim Paulista com um telão maravilhoso acompanhando o São Paulo Futebol Clube. A voz de Godinhos Place, aquele abraço. Alô, banana, alô, banana. Está aí o São Paulo. Vamos lá, Capu. Vai embora. Três na cobertura. O terceiro chegou, parece também. Dois jogadores, Ronaldo, Valder. Não dá para brincar aí, não, hein? Ronaldo. Leonardo. Ronaldo. Dá um sol bonito, gostoso aqui em Tóquio. O lançamento do Capitão do São Paulo Futebol Clube para a Falinga. Vamos ver a sobra no meio-campo. Chegam três italianos. No carrinho, Ronaldo cortou, mas hoje deu falta, hein? Ele interpretou como faltosa a entrada do Ronaldo e foi na bola, hein? Foi na bola o jogador Ronaldo, não tinha falta nenhuma, inclusive o jogador do Milan que estava mais perto do lance, estava um pouco longe, Luciano. A interpretação do juiz francês, hein? Lançamento de Maldini. A bola é tocada pela linha de lado, arremesso lateral para a representação do Milan. Mas o São Paulo precisa tomar muito cuidado. E o Ronaldo dá um carrinho de frente, longe do adversário. Mas ele marca a falta, senhor Joel Kiniu, você imagine se um jogador do São Paulo der um carrinho por trás, hein? Isso aí é uma advertência que está sendo feita ao jogador do São Paulo. Raduccio. 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 Parou a bola com a mão, ajeitou a bola com a mão. Raduccio é o jogador da Romênia, foi artilheiro do Brescia e foi contratado pelo Milan e está substituindo hoje ao Savicevic. Lançamento lá para o Miller, descendo pela meia-esquerda, a posse de bola é para a representação do Milan, costa curta. Vai para os braços do Rossi. Amanhã tem a melhor cobertura da primeira partida da final do Campeonato Brasileiro de Futebol. Direto de Salvador, para você, Vitória e Sociedade Esportiva Palmeiras. E começamos com o italiano Inter e Santoria. Vamos ver o lateral esquerdo, o Maldini. Maldini chegou ali para o lado esquerdo. O Desair está ali um pouquinho mais à frente, no pivô da Intermedade. Chegou, está aí, dominou. Mas também deu de graça essa bola para a equipe do São Paulo. Acontece que o gramado, apesar de ser um primor, a grama parece que faz a bola correr um pouquinho mais do que o normal, viu? Foi observado ontem no treinamento pelos jogadores do São Paulo. Você bate na bola com uma certa velocidade, com uma certa força, mas a bola toma uma força. E ganha uma velocidade, né? Ronaldo. Vai para o Zé. Será que ninguém avisou, Zé, que ele não viu que um jogador domina, ou ele? Eu acho que ele não viu. O Ronaldo tocou a bola para ele, estava livre, livre. O Raducho foi em cima dele, eu acho que ninguém avisou, ele não viu. Pode brincar, não, numa partida dessa em que o detalhe pode definir o título mundial. 0 para o Milan, 0 para o São Paulo. Bem, Balinho, Cerezo, bem com Balinha, Milha, Cerezo, derrubado por trás. Podia tomar o Dessa aí, poderia tomar um cartão ali. Já cobrou Dinho. Cerezo. Usando as laterais do campo. Cerezo está pela meia. Lançamento foi bom para ele, daí para Capô. Se quiser, Cerezo, de novo, boa vida do Capô. Prendeu. Levou de novo, agora sim, corta o lateral esquerdo do Maldini. Primeiro grande momento do São Paulo, hein? Ronaldo. Do lateral, tem que chegar primeiro, ganhou Dinho. Capô estava por ali, aparece bem o jogador Maldini, tocando um pouquinho mais atrás. Nove minutos deste primeiro tempo, zero para o São Paulo, zero para o Milan. Valder. Tem ali atrás, completamente solto, Dinho. Sem decisão, Dinho. Junto aberto com o jogador Doriva. Ronaldo. Virando o Valder. André. Olha aí o Ronaldo. Apenas observou a saída com o arremesso lateral para o time do São Paulo. E foi marcar ali, exatamente, o Raduchoio. E o São Paulo não pode brincar e atrás, não, hein? Doriva. Miller. Deixa aí. Mais uma falta que favorece o time italiano rapidamente cobrado, mas a bola estava rolando, não valeu. Banda Irlandes, o canal da Copa. CDB Bradesco. A aplicação para quem tem no mínimo 30. O nosso foco é sem dar tanto, deve estar marcando aí 10 e 8 deste primeiro tempo. Chegou o Milan, aparece lá o Ronaldão, já tirou. Tirava com ele o Valder. Recuperação do jogador Donadone. Não deixa virar, virou. Bem colocado o Zete na primeira bola. Gol. Raduchoio. Bem colocado o Zete. Não pode deixar chutar, não. Vem de novo o Milan. Capul domina bem para o time do São Paulo. Ganha o arrevesse lateral. Juarez, é perigoso esse time do Milan, hein? É, o São Paulo não vive um bom momento na partida. Não consegue dominar o meio de campo. O Milan tem quatro jogadores no meio de campo que dominam o jogo. Ronaldo sai para defender todas as bolas. Eu estou com muita preocupação com o Valder. Aqui atrás ele tem que jogar sério. Quando ele avançar para o meio do campo, ele faz graça. Aqui não. O Milan está dominando o jogo. Ia tentar o São Paulo, mas a falta é cometida em cima do Cafu. Cafu que já não estava bem. Com essa pancada que tomou aí com os seus 1,77, 73 quilos e 23 anos de idade. Mas está refeito já, hein? Olha o lance aí. Lançamento lá para a grande área. Deu a impressão que ia passar pela bola o Panucci. Está impedido, está impedido. O São Paulo tem que tomar cuidado com essa jogada, hein? E o São Paulo não treinou essa saída de bola, não? Treinou sim. O técnico Telê enfatizou bastante essa saída do time do Milan. E com relação ao Cafu, o Cafu está jogando sem muito movimento do seu lado direito. Porque ele se contundiu na última partida contra o Palmeiras. Fez tratamento aqui durante todo o tempo. Mas ele está com o ombro dolorido ainda. Chegando aí, chegando. O Radujo. Mas a bola sai a tiro de meta para o São Paulo Futebol Clube. Bandeirantes, o canal da Copa. Relógios Dumont. Crie seu modelo em segundos com Dumont Ford. Dumont, o primeiro a cada segundo. Vem aí para você o verão vivo 94 com as praias de Guarujá. Boa viagem, Recife. Duas grandes arenas. Shows muito esporte para você. André. Sem ninguém no campo de ataque do São Paulo, foi para a cobertura exatamente com essa curta. Rossi. Fala em campeonato italiano, neste domingo, Inter e Sampdoria. Na abertura do show do esporte. E já completa a cobertura direto da Bahia. Vitória. Da grande surpresa, agradabilíssimo. Vitória na final, enfrentando o Palmeiras. Torcedor baiano está sorrindo em todo mundo. Quem é de baiano aqui em Tóquio querendo saber do Vitória? Brincadeira. Contou o Marese. Ronaldo. Desçaí. Lateral esquerdo, o Maldini, juntamente com o Massaro. Na frente ficam apenas o Papã, número 9. E o Rado Shoyo. Aqui na esquerda, André. Torinho Cerezo. Não, 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 não. Papã. Ficou Leonardo. O próprio lateral direito carimbou. Panucci. Ronaldo. Por enquanto está perfeito em cima da marcação de Papã. André. O mesmo que aconteceu com o Italiano, aconteceu com o André. Valber. Olha quem vem de trás. Na trave. Pega a Mila, grosamente. Zé. Oh, meu Deus. Uma bomba de Massaro. Parece que hoje a sorte está do lado do São Paulo, mas não pode abusar. Não pode abusar. E ela bateu nele e não entrou. Tem goleiro que se bate e entra nele. É verdade, Luciano. Pelo menos com sorte. E a gente pode dizer que o São Paulo está... Um chute primoroso do jogador Massaro. Ele pegou bem na bola. E o Zé que teve muita sorte. Graças a Deus para o torcedor do São Paulo. Permanece zero para o São Paulo. Zero para o Milan. Mas que coisa impressionante, hein? Capu. E a bola acaba saindo. Mas está divorciado o sistema de retaguarda do São Paulo. Qual é a cancha, Jarei? O que acontece é que o São Paulo não tem um pivô nesse meio de campo. Porque o Milan tinha muito receio do toque de bola do São Paulo. E esse toque de bola do São Paulo não saiu até agora. O Dinho não é de toque. O Doriva não é de toque. Quem teria que ser? Seria o Flamengo Cerezo. Como quem diz? Me dá a bola aqui que eu vou botar a casa em ordem. São Paulo não consegue fazer isso. A bola bate e volta. Bate e volta. E na primeira bola pelo alto, o Valver bateu a cabeça. Quase que sai o gol. Lá para a grande área. Dois São Paulinos. Tem que tirar da ali, Leonardo. Eu não sei se você está observando ele daí. Mas a câmera deu um close no goleiro. O Zé que está com o olho como se tivesse tomado um direto do Tyson. Tyson não, porque ele está preso, né? Mas eu estou do duro, né? É, pode ser, eu estou do duro. Mas eu estava olhando, Luciano. Parece que ele está com os dois lados. Com os dois lados. E eu conversei com o Zé que ele não tinha nada. Eu conversei com o Zé antes do jogo e não tinha nada na vista. Não tinha problema nenhum. Depois dá uma perguntada aí para o pessoal de São Paulo. Porque eu tenho a impressão que ele passou o mesmo... O mesmo crime que os jogadores do futebol americano colocam para tirar a claridade. Ele deve ter sido isso, né? Deixa aí. Vem de novo o Milan. Zero para o São Paulo, zero para o Milan. Mataram. Fintou, foi derrubado. Foi derrubado. Falta que favorece a representação do Milan. Nas proximidades da grande área. Até agora, só deu o Milan na partida aos 16 minutos e 26 segundos. Vamos ver a barreira do São Paulo. Dentro ali da grande área. O Palinha fica conversando com seus companheiros. A barreira é formada pelo Zé. Está aí a cobrança. Mas não vale absolutamente nada. Já que ele cobrou rapidamente, jogadores do São Paulo têm que ficar atentos aqui. Um pouco mais atrás é o Dona Doni. O Dona Doni está colocado ali. A falta é ensaiada. Massaro também perto da bola. O lateral esquerdo, o Maldini na barreira. Tiraram o Maldini da barreira. E o dia chamou a atenção da barreira do São Paulo. Muito catimbada. Essa cobrança de falta para a representação europeia. Passou, Zé. Pega bem, Zé. Aquecido o Zé que está, viu? Lançamento aí para a representação do São Paulo. A bola acaba saindo. Devolução para o time da Itália. Marese. O Albertini está ali um pouco mais à frente. Vai fugindo pela meia-esquerda. Massaro. Boa antecipação do Cafu. Domina bem para o time do São Paulo. Tem o Cerezo. Está indeciso aqui do lado esquerdo. Miller. Está faltando um pivô ali também, hein? André. Deu falta em cima do André. Já cobrado ali pela meia-direita. O juiz francês faz questão da posição da bola, hein? E vai irritando um pouco os jogadores. É a decisão do título Mundial Interclube São Paulo e Milan. Valder abriu. Cortou lá atrás o jogador Massaro. Vem embora, vem embora. Olha só, olha só, quem vem de trás, chegou, desce aí. Donadone. Desce aí. Tinha três jogadores do São Paulo na marcação. Dificultou um pouquinho, né? Tem que apertar um pouco mais. São Paulo tem que correr um pouco mais, hein? Maldini. Rabo Schoio. Massaro. Albertini. Está tocando bem a bola do time da Itália. Miller. Conseguiu pegar uma. Vai embora Miller, mas saiu. O arremesso para o time do Miller. Ontem no bate-bola nós percebemos a grande diferença entre o futebol sul-americano e europeu. O Miller não conseguia tocar a bola. Então o que faz esse time? Ele joga dois toques. Domina e passa. Domina e passa. Dificulta a marcação do São Paulo. Como o Miller não é um time genial no toque de bola, ele é prático. E dificulta a marcação do São Paulo. Você pode reparar. O jogador do Miller dominou, tocou. Dominou, tocou. Capu. Bom lance individual do Capu. Já mostrou que está bem no jogo. Virou Cerezo. Está aí para o lateral esquerdo, André. Vamos ver quem entra. Cerezo está penetrando o Capu do lado direito. A bola vai chegar no Capu. Bom lance do São Paulo. Trouxe a mesa. Bom, olha o gol do São Paulo. Gol! Gol do São Paulo! Balinha! Na primeira mercida do brinco novo. Que valia, que valia! Tudo certo e o São Paulo marca o primeiro instante. Balinha! Um para o São Paulo, zero para o Miller. E a jogada que o Capu fez e o cruzamento da bola para ele foram fundamentais para esse gol. Capu meteu a bola para o Palinha, vindo de trás. Aliás, isso tem sido feito muito no treinamento. E o técnico Tener tem muito a ver com esse gol. Grande gol de Balinha. Um a zero no estádio nacional aqui em Tóquio. Na frente, o futebol do Brasil. Um para o São Paulo. Gol de Balinha. Zero para o Miller. Jorei! No melhor momento do Miller na partida, o São Paulo acertou a jogada e o gol saiu. Agora vamos ver, né? Tem que aguentar esses minutos de qualquer maneira para depois jogar em cima do desespero do Miller. Que vai ter que mudar a sua maneira de jogar. Vai ter que vir agora para o ataque de qualquer jeito. Na marca dos 21 minutos deste primeiro tempo, São Paulo está na frente em Tóquio. André. Partida brasileira aqui em Tóquio, fazendo uma festa danada e você revendo o gol. De todos os ângulos. Dinho. Saiu Palinha. Capu. Vai embora Capu. Levou a marcação do Maldini. Ele está impossível hoje. Capu joga uma grande partida. Tomou uma cotovelada, ele. Tomou uma cotovelada, sim. E olha, vou dizer uma coisa para você. A falta foi do Maldini. Começou o lance com a falta do Maldini no Capu. Depois do Capu fez falta no Maldini. E levou ainda uma cotovelada. E o Miller dá a impressão que sente o gol, não esperava porque dominava o jogo. E o São Paulo numa descida, relâmpago, fulminante, faz o gol. Bandeirantes, o canal da Copa. Bateria Delco Freedom. A única que nunca requer água. Nunca mesmo. O Capu carrega o time do São Paulo nas costas. Todas as jogadas do São Paulo saíram por ele. Em cima do melhor marcador do time do Milan, que é o Maldini, lateral esquerdo. Jogador super experiente. E é por lá que o Capu jogou. Que o Milan tem um defeito. É um time alto o suficiente. Acha que nunca o adversário vai passar. Capu passou na primeira, passou na segunda. Na terceira saiu o gol. Tanto que o Maldini, que é um jogador super experiente, apelou contra o jogador Capu. E o juiz não falou nada. Não é bom sinal isso, não. Além do problema do Capu de ter levado a cotovelada, ele está com um problema no ombro. Ele chamou o doutor Sanches e mostrou o ombro. Que realmente ele está sentindo um pouco. Pode ver, Luciano, que ele está com a mão presa, a altura do tórax. Está realmente sentindo. Olha o Milan. Assustando a bola. Sai pela linha de fundo. Vai dar escanteio, bandeira. Quando chegava com o perigo, papam. Já volta Capu, hein. Veja a repetição, cruzamento feito daquele lado ali. Exatamente pelo Albertini. Escanteio para a representação da Itália. Um para o São Paulo. Gol de palinha. Zero para o Milan. Vamos ver o escanteio aí. Donadone bateu. Na subida de um 3 São Paulinos. O tiro. Passou para a direita, mas houve desvio da zaga. Houve desvio da zaga. Escanteio que favorece a representação do Milan. Tem que ter calma. Não adianta se apavorar não mesmo. Porque o São Paulo tem aí o placar de 1 a 0. E foi o escanteio. A câmera é clara. Neste domingo, para você, total cobertura. Como sempre, da equipe de esportes da Bandeirantes. Direto de Salvador, na Bahia. Vitória e Palmeiras. O grande jogo deste domingo. Está para a grande área. André. Lateral esquerdo do São Paulo. Desviou, colocou pela linha de lado. Temos que tirar essa bola daí, hein? Está muito tempo rondando a grande área do São Paulo. Isso, dá um bico para frente, Leonardo. Está certo que não tem ninguém do São Paulo. Vai saindo ali o Rossi. Luciano. Pois não, Eli. Quando você quiser, o Otávio Muniz tem informações da Bahia a respeito do brasileiro. Está aí a falta que favorece a representação do Milan. Daqui a pouquinho, numa bola que sai, nós vamos até a Bahia com o Otávio. Aqui, um para o São Paulo. Gol de Palinha. Zero para o Milan. Cruzamento. Fechado impedido. Não vale. Não vale, não vale, não vale. Não precisa ficar nervoso. O Papão está dizendo que não, mas ele estava completamente impedido. Muito bom dia, Tatá. Como é que está a nossa Bahia, Tatá? Bom dia, Luciano. Está mais bonita do que nunca. Uma e vinte e sete da manhã. E todos aqui, ainda sobre a emoção desse gol do São Paulo. Porque, para você acreditar, agora à noite tinha muita gente. Inclusive no restaurante que nós vamos jantar, Luciano. Com a camisa do São Paulo, por incrível que pareça. Muito bem, daqui a pouquinho o Tatá volta, trazendo as novidades. Vamos ver o São Paulo. O Miller vai lá para a grande área. Cruzamento. A bola é tocada pela linha de lado. Favorece o tricolor do Borobí. Um para o São Paulo, zero para o Milan. André. Leonardo está ali. André vai embora, vai embora. Entre dois, não houve nada. Cortou dessa aí. Valder vem. Terezo. Dinho. Isso, bom toque de bola do São Paulo. Bom toque de bola. Não exagera. Foi só elogiar que houve exagero. Foi tapu para a bola como é que falta. O time do Milan está irritado, hein? Daqui a pouquinho o Tatá trazendo as informações diretas de Salvador. A grande decisão Vitória e Palmeiras. Mais uma falta que favorece o time do Milan. Mandeirantes, o canal da Copa. Contra a zia, gastrite e queimação. Geomax, seu estômago merece esse alívio. Olha o Vecila em cima. Pega bem. E caiu no calcanhar ali do jogador do Milan. Tatá, vamos às primeiras informações rapidinho, Tatá. Vê, Luciano, o Palmeiras chegou aqui numa grande festa. O time está pronto e é aquele que a gente está acostumado a ver jogar completo com o Evair, Edmundo Edilson. E o Vitória também, inclusive o Roberto Cavalo, que é a arma secreta do time. Tremou muitas faltas, viu, Luciano? Olha o São Paulo tentando ali, palinha. Tirou o Bares e aperta a marcação, milha. Recuperação do André. Saiu o André. Ele viu bem, Leonardo. Não dá para o Cafu, a bola saiu, dá para completar, Tatá. Cavalo treinou muitas faltas e fez muitos gols dessa maneira pelo Campeonato Brasileiro. 100 mil e 36 ingressos vendidos, Luciano. E a renda vai ultrapassar os 163 milhões de cruzeiros. E aqui em Salvador, ninguém acredita que o Vitória perca o jogo de hoje, né? Porque o jogo é daqui a 14 horas para o Palmeiras. O jogo começa às 5 da tarde na Fonte Nova. Muito bem. Todo mundo pronto aí, apostos. O comandante Paulo Mazurek com o nosso helicóptero de Pascal também está por aí, né, Tatá? Está tudo pronto aqui, Luciano. Está o Silvio, já está. O Silvio, inclusive, já dissemos até para ele dormir, para ele se preparar. Está o Gilson, o Zanfolinho, o Oliveira, o comandante Paulo, nossas câmeras. Tudo preparado aqui para a decisão. Muito bem, agora vamos acompanhar essa decisão. O São Paulo vai ganhando 1 a 0 gol de Palinha. O lateral esquerdo, o Maldini, está ali. Massaro. Passou bem pelo Dinho. Pensa aí. São Paulo está todo aqui atrás, vai viver esporadicamente de contra-ataque. Pelo jeito, Dinho. Tereza ia cabecear, Nenê está no banco, são dois São Paulinos. A bola estava lá em cima, está certo o francês, dizendo que eles se chocaram. Agora não. Agora deu falta e já está valendo. Atenção, rapaziada. Olhe nessa bola aí, que a coisa é brava, hein? Massaro. Ganha o arremesso lateral para o time do Milan. Vamos caminhando para a marca dos 29 minutos e 4 segundos em Tóquio. São Paulo à frente, o Brasil vai vencendo. Aperta Palinha, aperta que o Barese... Tinha que dar nessa na maluca, deu de presente para o André. Tem que sair rápido São Paulo, Leonardo. Bom lançamento para o Miner, mas antecipa a Sama do Albertini. Linha voltando, o Bandeira marcou posição irregular. Juarez. A minha impressão é que o Bandeirinha errou pela primeira vez no jogo. O São Paulo continua sofrendo no jogo, só que está com um a zero na frente. Então agora, o São Paulo está incomodado na partida, mas está na frente no marcador. Então é só apertar a marcação. Agora o que não pode é a bola bater e voltar muito do jeito que está acontecendo, né? Dona Doni. Chegou o Ronaldo, cortou a cobertura do André. Eu acho que a hora que cair uma no mano a mano com o Barese e o Miller, é a grande chance do tricolor do Morumbi fazer o seu segundo gol, hein? Daqui a pouquinho eu quero ouvir como está a Avenida Paulista que acompanha a Bandeirantes. 1 a 0 São Paulo na frente. Daqui a pouquinho o Bianconi vai dar uma rápida pincelada. Está aí o time da Itália chegando. Capu cortando. Palinha sai com ela dominada. Terezo, Palinha, Palinha. Hoje está bem no jogo, hein? Levou vantagem. Tomou o pau ali, mas levou vantagem o São Paulo. André. Isso, pela meia. Terezo, Palinha. De primeira. Vai embora. Acredita, André. Acredita. Do lado esquerdo para o Miller. Vai chegando o São Paulo. Passou o André. Cruzou o Miller. E pega o goleiro do Milan. Como é que estamos aí na Paulista, Bianconi? Olha, está uma agitação total aqui no momento do gol do São Paulo. Uma loucura total. O céu aqui de São Paulo clareou todinho com tantos rojões que estouraram por aqui, viu? Está uma festa. O pessoal está apreensivo aqui. Depois daquela defesa do Zete, todo mundo botou uma fé que hoje era dia do São Paulo. 1 a 0 e a festa é geral aqui na Paulista, Luciano. É uma transmissão da Bandeirantes. Para você, daqui a pouquinho, vamos dar uma passada rápida também, minutinhos. Play. São os postos que o São Paulino está... Estão acompanhando. São Paulinos estão acompanhando a partida direto de Tóquio. Toque de cabeça no Zete. Está aí, mal, mal. É um bom momento para a gente passar ali no Morovi. O Osvaldo Pascoal. Um para o São Paulo, zero para o Miller, o Pascoal. O Pascoal deve estar comendo a sua carninha ali, né? Tiro de neta para a equipe do São Paulo. Está mesmo, viu, Luciano? E a carne parece que é de primeira, viu? A rapaziada está no wipe aí, fazendo uma grande festa. Lançamento do Zete. Vamos ver o Miller. Desça aí, subiu de cabeça e cortou. O Papão fugia sem a bola. Quem está na marcação, exatamente, o Rago Soio. Dona Doni. Quase de que o Miller chegou o primeiro que o parece. Bola do Miller. Vamos caminhando para 32 minutos, 40 segundos, deste primeiro tempo, direto de Tóquio para você. 1 a 0 para o São Paulo, gol de Palinga. Olha o giro para a grande área. Do lado esquerdo, o Mataro passou pelo Capu. Não houve nada, diz o francês. E não houve absolutamente nada, né? Capu. Tóquio, o Cerezo, se quiser de novo, o Capu. Do lado esquerdo aqui para o Leonardo, com liberdade, o que é coisa rara, hein? Tentativa com o Miller. De novo, o Leonardo. Aí só tem São Paulino. Dinho. Cerezo. Capu. Cerezo dominou. Bem, Cerezo. Bom corte que ele deu. Leonardo. Isso, aqui do lado esquerdo, o Capu está completamente livre lá pela direita. Palinha. Doriva. Valder, se tranquiliza o São Paulo. Vem, Palinha. Que toque sutil, bonito, o Leonardo. Miller. Vai passando, André. Aí fica melhor para trabalhar. Valder, boa bola para o Palinha. Valder, fechou. Mal passado, ele pensou que ia entrar o Leonardo, viu? Tirou, Donadone. Ronaldo. Tem três São Paulinos. Miller. Bom toque de primeira. Valder. Isso, de pé em pé. Leonardo. Está bem o tricolor, hein? Vai administrando bem esse 1x0, virando o Valder. Miller. Vai ganhar o arremesso lateral para o time do São Paulo, nas proximidades da linha de fundo, na marca dos 34 minutos, 30 segundos. Capelo está aí de pé. E o Miller dizia que o São Paulo não ia resistir nos primeiros 20 minutos. Varese. Ronaldo. Dinho. Daí para a Palinha, o Cereza. Quem pode fechar daquele lado é o Cafu, mas está mais para o Rote. Luciano. Pois não. Quando você quiser, na ponta da linha, comandante Rolinho. Muito bem. Um para a representação do São Paulo. Gol de Palinha. Zero para o Milan. Barreze. Desce aí. Vamos ver o Massaro que fecha pela meia esquerda. Cereza apenas fez a proteção ali. Desce aí. Ronaldo pode sair jogando. Tem ali o Palinha, facilita o Barreze. Vem cruzamento aí. Vem cruzamento. O Zé só deixa passar. Tiro de meta para o São Paulo. Meu caro comandante Rolinho está sofrendo muito. Já está muito tranquilo, Rolinho. Luciano, meu querido amigo. Boa noite. Bom dia aí, né? Muito bem. Está aí o nosso querido presidente da TAM acompanhando, sabendo que o nome da TAM está do lado do coração do jogador do São Paulo, né? Tem esse detalhe também, né? É isso aí, Luciano. Olha o Milan, Ronaldo, esplêndido Ronaldo, esplêndido Ronaldo. De novo São Paulo, de novo São Paulo. Vamos ver quem fecha ali pela meia esquerda, mas aparece encostando para a representação do Milan. O jogador costa curta. Cobertura do Valder. Coloca para fora, bandeirantes, o canal da Copa. Toyota Camry, um prêmio pelo seu sucesso. Chegamos a 36 minutos, 22 segundos do primeiro tempo. Vamos ver o lateral esquerdo, o Maldini ali. Radoshoy, o Papã. André atenta o menino. André não é fácil, não. E fora pra fora. Desce aí. Tiro de meta para o São Paulo. Lhe agrada agora o tricolor, Jorães? Nos últimos minutos, o São Paulo deu aquele toque de bola que tanto o Milan temia e que a sua torcida tem a esperança. É esse toque de bola que vai fazer o São Paulo conservar esse 1 a 0, enervar o time do Milan e chegar ao título. O time precisa acreditar mais. A grande arma do São Paulo é tocar a bola. Porque o time do Milan é um time prático, mas é um time grosseiro. O que é que... Cobrasta aqui, favorece a representação do São Paulo. Já dentro do campo de ataque, tricolor, 37 minutos. Dá pra você ver direitinho como é que tá o estádio nacional. Bonito, hein? É um estádio que foi feito para a Olimpíada de 1960 e até hoje é moderno. Pra ver como é que eles estavam avançados em 60, né? Há 33 anos. Cobrou o Leonardo. Dona Doni. O ato já marcava a falta. Papã. Recebe falta do jogador do São Paulo, que é o Doriva. Cobrança pra quarta curta, pode fechar ali, deixou pro Dona Doni. Passaram. 1 a 0, São Paulo. A do Shoyo. Tá impedido, bandeira marcou desse lado aqui. E eu, sinceramente, achei que o bandeiro errou, viu? Dessa vez, ele errou. Bandeirantes, o canal da Copa. Antártico. Uma paixão nacional como o futebol. Boa notícia pra torcida do São Paulo. Devolução pro goleiro, Zé, que do São Paulo. Amanhã, cobertura total. Quer dizer, neste domingo, cobertura total direto de Salvador, Vitória e Palmeiras. Palinha dentro da grande área, subindo ali com o jogador Maré. Estava um pouquinho fora da grande área, mas a bola ficou fácil. Ronaldo. Tá imbatível, Ronaldo. Palinha. Boa bola de primeira pro Willer. Ganhou o arremesso, mas deu a falta o árbitro francês. O francês marca muita falta na intenção, viu? André. O que não é muito raro nos árbitros hoje em dia, não. Mas ele marca muito na intenção, como marcou no carrinho do Ronaldo. De frente, logo no início da partida. André. Miller. Olha o Ronaldão. Tá numa fase extraordinária. A do Shoyo. Escorregou, ganhou. Doriva. Nossa senhora, a bola foi presa pelo jogador do São Paulo e o árbitro marcou. Vai a cobrança rápida pro time italiano, Maldini. Lá pra grande área, ficou fácil. Tranquilamente para Zete. Um para o São Paulo. Gol de Palinha. Na marca dos 19 minutos, zero para o Miller. Vamos caminhando para os 40 deste primeiro tempo. Virou o capô. Tirou o Panotti. Apertou e fez a falta. O juiz não deixa passar uma, viu? Parece. Tirou, tirou. Levantou Doriva Miller e a correndo recebeu um falto também, hein? Ah, é. Essa vez o juiz errou. 40 minutos 26 segundos. Ronaldo. Dinho. Olha o Leonardo, sai bem. Se tocar, pula a bola pro Miller. Vão ver o Palinha daquele lado, Miller vão mano a mano. Capricha, Miller. Capricha, Miller. Para quem vem de trás, para André. Cruzamento na direita seria para o Capu. Massaro cortou, mas errou. A chance aí do Palinha. Terezo. Saiu para o Capu. E saiu o cruzamento. Chegou o Maldini. Capu não consegue evitar. Tiro de meta para o time do Milan. Bandeirantes, o canal da Copa. Um copo d'água é melhoral. Melhoral, porque sua dor tem que acabar. Um produto Sidney Rose. 41 minutos e 20 segundos deste primeiro tempo. Bem-vindo, Milan. Desça aí. São Paulo com a pós-tebola, André. Saiu da vacaçando, desça aí. Ele grafou para o Donadone, né? Foi buscar. Bem, Ronaldo. André. Nessas pintas, o Tele Santana quase sai do banco ali. Vai falar coisas do ouvido do André, né, Joane? Isso é um lado positivo que mostra que o São Paulo colocou os lembrinhos no lugar. Agora é muito perigoso, porque um erro desse pode complicar a vida do São Paulo, né, Luciano? Desnecessário, aliás. Leonardo partiu para a grande área. Saiu o goleiro, o Rossi. Donadone. André. Miller. Boa bola do Ladelar. Costa curta e com ele o lateral esquerdo do Maldini. E o Marelli já comandava ali a linha de impedimento, hein? O Zé que é obrigado a sair aqui para evitar o escanteio. Agora chuta logo essa bola, né, Zé? É. Está esquerdo dele, não é o legal. Todos os torcedores que vieram com a Estela Barros estão na frente da grande área do São Paulo, com uma faixa muito bem colocados ali. e tem gente do Brasil inteiro. E todo mundo... Ah, Luciano, dá aquele abraço. Estou dando um abraço geral para todos os familiares que vieram pela Estela Barros. Nosso Marcelo Segres, de Jundiaí. Tem gente da Bahia. Massaro. Albertini. Donadone. Bom corte do jingle. Marelli. Costa curta, aperta Miller. Costa, aperta Miller. A bola é brasileira, hein? A bola é brasileira. Só apertar o Milan, Juarez. Por incrível que pareça, sentiu o gol, hein? Sentiu muito. Nós tivemos três etapas diferentes. O Milan saindo no sufoco, para cima do São Paulo, meteu a bola na trave. Quando o São Paulo vivia um momento ruim no jogo, fez o gol. O Milan sentiu o gol do São Paulo. E o São Paulo começou a se sentir melhor no jogo. Olha o Milan, Zé, que esplendidamente colocado, mas Papã foi egoísta. Se ele soca do lado de Cabra Rá do Choyo, para a felicidade em geral, Papã quis fazer o gol. Zé, que pegou outra vez. Permanece um para o São Paulo, zero para o Milan. Tolinho Cerezo. Isso, Tolinho. Palinha. Palinha terceira de calcanhar. Agora o ato. O Tessai já percebeu, né? Está aí a representação do Milan Combarese. Vai terminar o primeiro tempo em Tóquio. 44 minutos. 1 a 0 para o São Paulo. O Brasil vai ganhando. Vai terminar o primeiro tempo em Tóquio. Num grande gol de Palinha. Aos 19 minutos. Devolução ali no Zé. Forcedores são paulinos. Forcedores são paulinos fanáticos com o meu querido Pedro Everard. Eduardo Everard. Imagina a emoção. O nosso querido combate de Rolim. Henrique Amaral. Lima Duarte. Juca Chaves. São todos tricolores vibrando com esse 1 a 0 aqui em Tóquio. Donadone. 45 minutos, hein? Pode terminar quando quiser o ato francês. Capu cortou. Massaro. Falta dura em cima do Massaro ali. Mas eu vou massage, hein? Desse aí. Segundo tempo o Milan vem todo pra cima. Massaro. Valdini. Capu dominou bem. Palinha. Cereza. Capu. Cereza. Olha o toque de bola do São Paulo. Palinha pro Cereza. Mas a bola acaba saindo pela linha de lado. Arremesso lateral para o time do Milan. E o francês já foi ali do lado. Pediu a bola. Termina o primeiro tempo em Tóquio. Primeiro tempo São Paulo. Palinha. Ele. 1 para o São Paulo. 0 para o Milan. Voltaremos já já com todos os nossos. Serão 45 minutos de muita emoção. Começa em Tóquio. Dinho. Lançamento na propilha na porta esquerda. Tentou a jogada individual, Milha. Recuperação do Milha. Nenhuma alteração para esse segundo tempo, hein? Nem do São Paulo. O Zico tá aqui ao nosso lado. Vamos ver se o Eli consegue trazer o nosso querido Galo. O Galo dá muita sorte sempre ao nosso lado. Gostou do primeiro tempo, Zico? Sim, principalmente porque o São Paulo tá em vantagem, né? Apesar de ter forçado um pouco, mas eu acho que São Paulo se encontrar os espaços pode manter aí acertado. Olha aí. Olha o São Paulo na boca do Dom Milha. Saiu o cruzamento. Leonardo. A bola passa por toda extensão. Saiu. Tiro de meta o teu amigo Leonardo, hein, Zico? Esse era o gol que eu queria. Saiu o Galo. Saiu o Galo. Tiro de meta para a representação do Milha. Joaneiro Suárez. É, fica uma indagação. Eu sei que a imensa torcida do São Paulo tá dizendo, China, mas que é isso que você tá falando? Evidente que todo mundo tá torcendo pro São Paulo aguentar esse 1 a 0. Porque o Milha perdido por 1, perdido por 10, né, Zico? Não tem mais nada que perder. Vai partir pra cima do São Paulo como tá chegando. Então, precisa ver se a defesa aguenta, se esse meio de campo ajuda e se a gente sai pro contra-ataque. Quer dizer, precisa ter a conjunção dessas três forças do São Paulo. Porque esses primeiros 10, 15 minutos vai ter um desespero só. Olha só o time do Milha. Afasta a zaga do São Paulo. Vamos ver, Leonardo. O Milha tá um pouquinho mais pro miolo, pelo menos nesse início e segundo tempo. O Juninho continua no banco, não foi acionado ainda pelo técnico Tele Santana. Muita gente querendo. Juninho, capô, Dinho, costa curta na zaga, juntamente com o Marese. Do lado esquerdo, André. Otopanucci, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, vem, Ronaldo não. Mas o Hábito pegou a bola, pegou, quer dizer, o Ronaldo puxando o jogador do Milan. Falta a cobrança e a representação italiana. Já estamos no segundo tempo. Estamos na marca de 2 minutos e 15 segundos. Olha a cobrança de falta pra representação do Milan. Primeiro cartão amarelo, hein? Cartão amarelo pra Toninho Cerezo. Cerezo deve ter dito alguma coisa ali. O francês, entendeu? Valver a cobrança. Barreira do São Paulo cobrindo o canto esquerdo do goleiro Zé. Está lá o Zé. Donadone levantou. O Miller está lá atrás, hein? Cortou de cabeça. André tirou. São Paulo tem que saber se defender bem nesse início, nesses primeiros 15 minutos do segundo tempo. Amanhã, Bandeirantes, amanhã força de expressão, né? Hoje, domingo, pra você, a Bandeirantes mostra tudo sobre a decisão. Vitória e Palmeiras, direto de Salvador. Só sabe, está pra grandear, André. Desçaí, tem dois. Olha o gol! Domina! Quando a defesa do São Paulo deixou o Massaro livre. Parecia, inclusive, que estava impedido, mas não estava, não. Um olhando pro outro, outro olhando pro um. E Massaro empata para o Milan. Na marca dos 3 minutos e 40. Uma jogada sem o menor sentido. Num bate e rebate danado, empata o Milan. E o São Paulo que tinha vantagem, Juarez, deu de graça essa vantagem. É, esse era o meu medo. Era o medo de toda a torcida do São Paulo, né? Quer dizer, num lance que poderia ter sido evitado, uma bola de cabeça voltou pra área, o São Paulo vacilou e tomou o gol. Agora vai te contar, viu, bicho? Tô meio com medo, viu, Lúcia? Olha o papá. Ronaldo faz falta. Se não viu um pouquinho o Zic, o que você achou disso, Zic? É uma jogada que o Milan tem, usa bastante em termos de ter jogadores altos, jogar o lateral na área. E houve uma rebatida. Você vê que o francês deu um chute pro alto e ela pegou o Massaro sozinho. Eu acho que houve uma indecisão ali da zaga e o Massaro apareceu sozinho e fez o gol. Mas São Paulo tem que se reencontrar. Esse início de jogo era muito importante. Mas eu confio em São Paulo. Vamos ver com o abraço de volta pra representação do Milan. Um para o São Paulo, um para o Milan. Vamos ver. Ó. Saiu dela. Tiro de meta pra representação do Tricolor. Um a um. Saiu desse aí. Dota Irantes, o canal da Copa. Toyota Bandeirante, pra quem não tem estrada. Devolução feita pelo goleiro Zé. Um para o São Paulo, um para o Milan. Vamos lá, Palinha. Vamos lá, canha de cabeça em cima. Tem dois aí. Tem dois impedidos. Tem dois impedidos. O São Paulo precisa saber sair dessa linha de impedimento do Marese. Vai retornando o Toninho, Cerencio. E o Teren Santana permanece sentado, não ficou de pé, não. Saiu o goleirão Zé, que não pode fazer nada. Botou ali o boné, né? Que o sol tá contra ele nesse segundo tempo. Cerencio. Dingo. Vamos botar casa em ordem. Vamos botar casa em ordem. Um a um. Fala mal passada. Mal passada. Ficou fácil pra Dona Doni. Cruzamento da esquerda. Não. Falhou. Olha a chance do Lima. Bateu mal pra fora. Mas houve desvio quando o Massaro fechava com perigo. São Paulo precisa acordar ali. É, o Apagia foi dudinho, mas ele ainda teve tempo de se recuperar e impedir que o Massaro fizesse um chute perigoso contra o gol do Zé. Escanteio foi, Luciano. O Dona Doni veio do outro lado pra bater aqui. Vamos acompanhar a Dona Doni que sai lá do lado direito. Vem aqui pro lado esquerdo. Vamos para o São Paulo, para o Milan. Olha o desvio. E o Zé não pegou nada. A bola vem aqui atrás. O Massaro vai tentar o tiro daí. Abaça, abaça, meu filho. Tira daí. Acaba lá, Albertini. Dona Doni. Falta em cima do Dona Doni. Falta cometida pelo capô. O Milan tá com tudo no ataque. Tá no mano a mano aqui atrás, hein? Palinha com o Marese e o Miller com costa curta. Se o São Paulo sair rapidinho com essa bola aí, pode pegar no mano a mano os dois. E o Marese, com todo o nome que tem com o Palinha em cima, não sei não. Olha a sobra ali. Dois jogadores do São Paulo. Olha o cruzamento que é feito com perigo na boca do Dona Dona, Albert. Que coisa. Tem horas que a bola passa e ninguém vê. É coisa disso que eu tava com medo de eu partir do momento em que o Mila fez o gol por causa disso. O Mila voltou com tudo pra matar ou morrer. Conseguiu o gol e continua no ataque. São Paulo tem condições de sair desse sufoco? Tem. Tem. Mas vive o seu pior momento no jogo. Alguém precisa dominar essa bola aí e quando dominar não dá chutar pra frente. Agora, se cair no pé do São Paulo. Alguém precisa acalmar o time. Esse aqui é o problema. E a primeira bola não pode sair do pé do Doriva, nem do Dio, porque só eles derram o passe. O Mila pega a bola e volta. Olha o capô. Cerezo. Saiu da marcação. Recebe falta Toninho Cerezo. Um para o São Paulo, Palinha. Um para o Mila. Gol de Mataro. Afinal de contas, é a disputa de um título mundial. Olha aí o Juninho. Lançamento na esquerda pro André. Tá impedido, tá impedido. O Marese comanda, ele comanda. Mas o São Paulo, com um pouquinho mais de calma, sai disso, Juarez. Pois é, essa é uma chance. O São Paulo tocava o que no mano a mano, a defesa do Mila não aguenta os jogadores do São Paulo. Principalmente o Mila e o Palinha. E o Juninho, quando entrar, porque o Juninho vai entrar. Não vai entrar no jogo. No mano a mano, eles não aguentam. No drible, não. Olha a cobrança de falta pro time do São Paulo. Pelê, olhando aí. Já já ele vai botar o Palinha, hein? Juninho. Ah, perdão. Juninho. Olha a cobrança pro time do Milan. Um a um. Lembra porque o Palinha tá jogando, né? Doriva. Pra ficar mais esperto no jogo, Doriva. Panotti. Saiu o tiro, amortecido, fraco, tranquilo pro Zé. É uma transmissão da Bandeirantes pra você, direto de toque. Bola mal lançada pelo Zé, de graça pra retaguarda do Milan. Bandeirantes, o canal da Copa. CDB Bradesco. A aplicação pra quem tem no mínimo 30. Seria pro Valder. Capô. Dorinho Cerezo. Deu na fogueira pro Valder, hein? Capô. Doriva. Do lado esquerdo com o André. Chamando o Miller. Foi falta, sim. O Miller foi seguro pela camisa. O Apto marcou antes de receber a bola. Doriva. Coloca um pouquinho mais à frente. Tentativa exatamente pro jogador Miller. Costa curta. Conseguiu corrigir. Já se manda a Panucci. Ainda o Panucci. Albertini. Desça aí. Tá aqui do lado esquerdo o Maldini. Vai chegando a representação do Miller e Maldini. Desça aí. Consegueiro, Capitão Marese. O Miller repete aqueles primeiros 15 minutos iniciais. Só que ele empatou o jogo. E a falta cometida pelo Dinho em cima do Massaro. Neste domingo você começa o show do esporte com o campeonato italiano internacional em Sampdoria. Depois você vai ver tudo, mas tudo sobre a decisão. Vitória à Sociedade Esportiva Palmeiras direto de Salvador. Olha a cobrança de volta pro Milan. Ronaldo. Voltou pra Maldini. Vai passando o tempo. 11 minutos 17 segundos do segundo tempo aqui em Tóquio. 1 a 1. Doradone. A virada lá pro lateral direito do Panucci que vai se mandando. Intermediado a campo ofensivo do Milan. Tem que voltar ali um pouquinho o Palinha pra dar combate. Desça aí. Maldini. Chegou tarde, Palinha. Maldini. De graça pro Valber. Sem fazer tinta aí, né, Valber? Se perder já viu o que acontece, né? Bom lança, hein? Papã. Cobertura do André. Falta em cima do André. Dura. Falta dura do jogador italiano. E o Valber já vai lá. Encosta firme no Panucci. Cartão amarelo bem aplicado pelo ato francês, Juarez. É, o juiz marcou bem. Foi a primeira jogada, digamos assim, mais ostensiva da partida. E ele que é um giz calmo, tá levando bem o jogo. Mostrou acertadamente o cartão amarelo. O diabo é que São Paulo voltou a marcar muito. E quem marca muito não tem tempo de criar, né? E o São Paulo precisa ser criativo. Agora o Telê vai demorar um pouco mais pra fazer a substituição por causa da possibilidade da prorrogação, né? Lançamento exército pro campo de ataque do São Paulo. Saiu Doriva. Procurava o Cafu aqui na direita de presente pra representação e a retaguarda do Milan. Massaro. Cabeça, defesa, o Papã já se mandava, mas... Ré do Shoyo. Realmente deu de graça essa bola aí. Cerezo. Doriva. Papã. André. São Paulo precisa botar os nervos nos lugares. Palinha, Milha. Olha o Cafu por aqui, Milha. Valber. Esse é o francês. Desce aí. Lá atrás. Panotti. Já partindo pro campo de ataque do Milan. La Cinta muito larga, facilitou o Cerezo ali. Desce aí, Massaro. Luciano Juninho no aquecimento. É, tava na hora realmente do Juninho. Vai pro aquecimento do time do São Paulo na marca dos 14 minutos. Vamos ver quem é que ele vai tirar, né, Elie? É, pode sair o Toninho Cerezo, que é o jogador mais indicado pra sair, porque sempre quando o Tele coloca o Juninho, ele tira o Cerezo. E remorce um pouco o time do São Paulo, perde a experiência, mas ganha, inclusive, na juventude. Bombeu São Paulo, bombeu São Paulo, com palinha, dominou bem. Olha lá do lado esquerdo, colocou a frente, pintou o segundo, pintou o segundo, olha aí. Gol! Gol! E Cavinho Cerezo! Uma grande jornada do São Paulo que é Brasil! Gol! 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 São Paulo passa, empate o empate, o Toninho, o Toninho, o Toninho Terezo, sob medida, dois para o São Paulo, um para o Miloelina, a marcha do 15 ali. Ninguém merecia fazer mais esse gol que o Toninho Terezo, que é chamado de mestre por todos os jogadores do São Paulo e todos os jogadores do São Paulo que estão jogando torciam para o técnico Telê colocar o Terezo nesse jogo, porque todos achavam que ele tinha que jogar pela experiência. O Terezo está aí fazendo o segundo gol num passe sensacional de palinha e numa jogada brilhante de Leonardo. Dois para o São Paulo, um para o Miloelina, Brasil outra vez na frente aqui em Tóquio. Vamos ver o Miloelina, falta, tem que tomar cuidado né Jorei? É a confiança que num determinado momento pode ter faltado para o time do São Paulo, deve ter sido readquirida com esse gol e rebate essa bola daí. Vamos tirar de lá, vamos tirar de lá, olha a marcação aqui atrás, livre! Foi o tiro exatamente do jogador. Toradoni, olha lá! Dinho! Vai sair o cruzamento aqui da esquerda pelo Massaro. Tá alta, tá alta, vai saindo do outro lado. Papão, dois, a grande era o Ronaldo! E agora eu quero ver, Leonardo está daquele lado, defesa um pouco aberta do Milan. Olha o Leonardo. Não ouve nada. Não ouve absolutamente nada. Na bola, Ronaldo. Ronaldo joga uma partida até agora brilhante. Há exemplos do que ele fez no clássico contra o Palmeiras. Dois para o São Paulo. Um para o Milan. Vamos ver, vamos ver, saidinho. Bem, bem, sai rápido agora a palinha. Ele tentou limpar para ficar sozinho ali com o jogador Milha. Recuperação. André. Isso, André. Palinha, vai você, Palinha. Acredita, Palinha, com o Milha. Fugiu o Milha, boa bola nas costas, mas que pena. Palinha, chega a costa curta primeiro. Vai para o goleirão, Rota. Palocci. Luciano, eu pensei que... Vamos ver, vai impedir. Eu pensei que o gol do São Paulo poderia retardar a substituição do Juninho, mas não, o Teleu já chamou o Juninho para perto de si, já conversou com o número 15 do São Paulo e ele já vai entrar já já na equipe tricolor. Recuperação da representação do Milha. Dois para o São Paulo, um para o Milha. Parece. Deu a falta do Ronaldo, hein? Cobrança para Albertini. Vamos ver o Albertini ali. Dezoito minutos, agora o relógio cada vez fica mais importante para você. Lá para a grandeada, jogada ensaiada, sete pega fácil. Vai entrar Juninho no time do Brasil, no time do São Paulo, Jarei. Eu imagino, Luciano, esse multimilionário time do Milha, essa defesa forte, esse meio de campo, brigador do Milha, olhando para esse garoto que mais parece um ginásiano. Eles vão dizer, mas quem é esse menino que entrou aí? E eles não sabem o toque de bola que tem o Juninho. Se ficarem novamente no mano a mano... Olha o Ronaldo, qualhou pela primeira vez, mas tira o Ronaldo. Eu dizia que é com a entrada do Juninho. E ele, palinha e Miller. Vai sair palinha, Jarei. Vai sair palinha. Mas ainda assim, o time do São Paulo readquiriu o toque de bola rápido, São Paulo redobra suas possibilidades de ataque na partida. E é que esse garoto entre bem, calmo, tranquilo, jogando o futebol que ele sabe jogar, inclusive individualmente. Interessante que todo o banco do São Paulo fica de pé aplaudindo palinha. No gramato saiu o Juninho. Dois para o São Paulo, um para o Milan. Vamos ver o Milan lá do lado direito com o Panotti. Saiu a bola, né, Panotti? Saiu o arremesso lateral para o time tricolor. Dois para o São Paulo. Luciano. Saiu o canal da Copa. Relógios Dumont. Crie seu modelo em segundos com Dumont Ford. Dumont, o primeiro a cada segundo. Se houve a falta marcada ali pelo hábito francês, quem chamou? Ele ia? Pois não, Luciano. Só para te dizer que o menestrel Juca Chaves está na ponta da linha quando você quiser. Vamos ver a cobrança para a representação do Milan na marca de 20 minutos, 20 segundos deste segundo tempo aqui em Tóquio. Dois São Paulo, um Milan. Vai lá para a grande área também o jogador Varese. Não, ficou aqui atrás. Dois a bola. Tirava o capu, hein? Três agora. Isso, Nenê. Puxa, Nenê. Vem, 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 vem. Ele, Juninho, mas é um nenê, né? Vamos lá, Juninho. Boa tabela. Mais um bandeira. Marcou posição irregular. Mas na próxima já viu, né? E aí, Juca? Tudo bem, Juca? Oh, mas com o meu coração de três cores sofrendo muito. Eu e a Arinha, nós estamos aqui na casa da filha do Pimenta. Assistindo o jogo e torcendo por esse grande São Paulo e esse grande presidente que nós temos. Não da República, que também pode ser grande, mas o presidente de São Paulo. Olha aí a representação do São Paulo. Tirou o Ronaldo. Daí para Miller. Boa bola, Miller. Chegava Juninho. São Paulo tomou, mas com falta marcada pelo árbitro francês. Dois São Paulo, um Milan. E está sentindo a perda ali o jogador. Desça aí. E aí, Jorente? Bom, o jogo agora volta àquele estado anterior. Lógico, com a final de Copa do Mundo, o Interclube, só poderia ser até o rapaz da maca caiu, virou de ponta cabeça ali. Você vê como é que está o negócio aqui em Tóquio. O jogo é nervoso, cheio de alternativas. Voltamos àquela interrogação. O São Paulo aguenta esse 2x1 até o final da partida. São aí 23 minutos. Agora eu acho que tem condições de aguentar. Porque ganhou uma alternativa perigosíssima para o Milan na saída do contra-ataque. Então a defesa vai ter que se fechar e vai ter que jogar o contra-ataque. Porque o Milan, sem alternativa, vai se atirar de todas as formas para o ataque. Vou ver a cobrança de falta para a equipe da Itália. 2, São Paulo. O Brasil vai ganhando o título mundial, o Interclube. 1 para o Milan. Vai botar dentro da grande área. Está lá o Rado Soio. Manucci. Saiu o cruzamento aqui do lado esquerdo para o Massaro. 2x1. Ele tirou, Cerezo, completou, Valder. Parece. Nenê. Juninho. Olha aqui do lado esquerdo o Massaro. Massaro. Fecha essa marcação. Dinho não deixa cruzar. Perfeito, Dinho. Ganha escanteio. A equipe do Milan que tem pressa perde por 2x1. Jogo já é dramático aos 23 do segundo tempo. 23. Massaro lá para a grande área. Quem vem de trás? Carimba! Doriva! Foi Doriva ou não? Foi, né? Doriva, né, Eli? Foi Doriva, sim. A bola bateu na cabeça dele violentamente. A bola bateu na cabeça do Doriva violentamente, Luciano. Eu não sei, não. Ele vai demorar um pouquinho para se recuperar, hein? Que coisa bárbara! Uma bomba de fora que pegou o Doriva. E esse jogador do São Paulo, Doriva, que é um menino que já viveu tantas emoções, esse batismo que ele teve no São Paulo, vive hoje a sua maior emoção. Tanto que ele sentiu o jogo. Mas ele é um jogador que fisicamente procurou superar a sua contusão e está sendo importante. Porque é um termo que eu não gosto. Mas esse é um jogador humilde. Esse é. Esse faz da marcação a sua principal alma. A arma por isso São Paulo preparou tanto ele para esse jogo. Torqueu tanto para ele se recuperar. André, apenas acompanha a saída da bola. Arremesso lateral para o time do São Paulo, o Futebol Clube. Doriva, André. Milha, vamos pegar uma só com o Tarese. Uma só com ele que já dá certo. Tocou a mão na bola, levou a vantagem ao São Paulo. Grande toque, grande toque. Vai você, vai você. Bateu para fora! Juninho, time do São Paulo, chega rápido ali. Aí o Juninho balançou bem, tirou o jogador do seu abrumo e bateu de pé esquerdo. Mas ele errou um pouco, Luciano. A bola passou um pouco longe. Mas eu só estou esperando o mano a mano com o Baresi. O Milan está caindo num erro aí. E deixaram o mano a mano, o Milha com o Baresi. Enfim, problema deles, né? Chegou o Ronaldo. Acabou acertando o jogador, Dona Doni. O arremesso lateral para o time da Itália. 2 a 1, cartão amarelo para o Ronaldão, hein? Para o capitão. 25 minutos do segundo tempo. Faltando agora 20 minutos para o encerramento da decisão do título mundial. 2 para o São Paulo. 1, Milan. Dona Doni. Isso. Toninho Cereza, um gigante. Impressionante o Toninho. Saiu, saiu. A bola é do São Paulo com o capô. Vai recolocar. O Zé está ali atrás. Valder, capô. Não. Passa errado de presente para o Massaro. Mas a recuperação é do tricolor do Morumbi. Isso. Vem cá, Juninho. De primeira para o Milha. Mas acontece que o Milha vinha exatamente voltando. O Valder é que estava se mandando. Eu acho que essa jogada aí é a jogada que foi treinada, né, Eli? O Valder ele traz. Essa jogada foi invertida, o lado, Luciano. Essa bola tinha que ser jogada do lado de lá para o Valder entrando como elemento surpreso. Mas o São Paulo está aí, ó. Milha, Juninho. Coloca a frente. O Juninho vai para a grande área. Milha está pela meia esquerda. Ele tentou puxar, mas não conseguiu. Na segunda, na terceira, ele chega lá, Joré. É, é esse contra-ataque que eu me referi, que era a grande arma do São Paulo a partir da entrada do Juninho. Na primeira, ele errou o chute e agora levou um pouco do azar. Mas o Milha já sentiu a barra, hein? Leonardo. Do lateral, André. Mais atrás, Toninho Cerezo. Parece que o time do Milha pregou, hein? Juninho, bom passe. Olha o Milha ali. Entre três jogadores. Deu a falta. Deu a falta. É prontal. Quem sabe vai ir lembrando o ano passado, Eli. É, e esta vez, desta vez o São Paulo tem um ótimo cobrador também como era, Raí. Se for para bater com o pé direito, o Dinho. Se for para bater com o pé esquerdo, o Leonardo. Eles treinaram bastante com bom aproveitamento durante toda a semana aqui em Tóquio. Na marca dos vinte e sete minutos, vinte e sete e vinte e cinco segundos. São Paulo, dois a um à frente. Parece que vem o terceiro aí. Olha a barreira do Milha. Cobre bem, o canto direito, o Dinho, o Leonardo, o Leonardo, o Dinho. Quem vai para ela? Leonardo Madeu! Pega o doleão! Bem cobrada a falta, Eli. Bem cobrada a falta, mas o goleiro é muito alto, Luciano. O goleiro Rossi é muito alto e ele foi lá em cima e pegou. Capô. Domina para o time do São Paulo. A bola acaba saindo e a reversão lateral para a representação do Milan. Maldini. No detalhe para você, o goleiro Rossi do Milan. Dois a um, São Paulo, vinte e oito. Beleza. André. Baresi com o Milha. Rossi. Vai, Milha. Vai, Baresi. Bendinho. Colocando pela linha de lado, neste domingo, total cobertura para você na primeira partida da final do campeonato brasileiro. Vitória à Sociedade Esportiva Palmeiras com tudo que tem direito. Transmissão do Silvio Luiz. Desça aí. Baresi. Aldeça aí. Maldini. São dois de tomar essa bola, Milha. Isso, deixa correr. O time da Itália já começa a discutir entre eles. E um detalhe, hein. Parece que fisicamente sente mais o jogo do que o São Paulo. Na marca dos vinte e nove minutos. André cortou, colocando pela linha de lado, arremesso lateral. Só faltam dezesseis. Agora, quinze minutos para o encerramento da partida. Dois, São Paulo, um Milan. Juninho. Vai para o André. E a bola de graça para a equipe italiana. Você não está sentindo que o Milan está perdendo o gás, olha aí. É, o time está preocupado também psicologicamente, porque está com o olho no relógio. Sabe que precisa de uma habilidade que o time não tem. Né, porque lhe faltam, inclusive, jogadores. E outro detalhe, o que me preocupa é essa saída de bola do São Paulo quando o passe sai errado. E esse primeiro passe do São Paulo, sai certo, o time chega no ataque. Cruzamento perigoso. Veste, cai bem. Num toque de cabeça de Massaro. O jogador mais perigoso do time italiano é o Massaro, ele. É, esse jogador é um jogador de força que já joga há muito tempo no Milan. Já entraram vários jogadores, jogadores caríssimos, mas ninguém consegue tirar a posição do Massaro. Juninho, Varese. Cantava para o Ninho, beleza. Bola lançada para o campo de ataque. Ronaldo, Ronaldo. Leonardo. Para o Juninho de calcanhar. Que beleza de jogada, Juninho. Olha o Leonardo, vai por dentro, cortou bem. Chegou na linha de fundo. Tomina, bem colocado, costa curta. Albertini. Essa é do São Paulo de novo, André. Ronaldo. Costa curta. Albertini ali pelo comando. Olha o Massaro. Grande jogada individual do Massaro. Papã. Deixa que ele sai com o boleto. Isso. Cruzamento perigoso. Está fora. Está fora. Tiro de meta, mas o Papã cruzou quando não tinha mais campo ali. É, eu também torci como você, Luciano, para ele sair com bola e tudo, mas ele conseguiu cruzar um pouquinho antes da bola sair. E um cruzamento muito perigoso. Veja aí o detalhe do cruzamento do Papã. Vamos para a marca dos 32. 32. Começamos a contagem regressiva de 13 minutos. Dois para o São Paulo, um para o Milan. Solinho Cerezo tentou ali. Recuperação de Panucci. Esse aí é o número 7, Donadone. Bom jogador, hein? Panucci. Tem Donadone ali atrás. Desce aí. Desce aí. Massaro. Sol Miller fica na frente do time do São Paulo. Costa curta. Na direita vai sair cruzamento lá para a grande área. Obedezinho. Cortada de cabeça do Oriva. Desce aí. Pelo alto tem dois. Está fácil, valeu. Zé. Pode lançar com as mãos o goleiro do São Paulo. Veja como está o banco do Milan. O cabelo que diz que o São Paulo não aguentaria 20 minutos. Lançamento do Zé. Juninho. Desce aí. Volta a Milha. Costa curta para a representação do Milan. Marese. Massaro. Marese. Chegou o Ronaldo. Acabou tropeçando na bola. Lançamento longo para o Miller. Marese. Mas ele é muito seguro. Indiscutivelmente. Pode ser tanta básica. Pode ser o que for. Mas o que o Marese joga é brincadeira. Lançamento lá para a grande área. Ronaldo. Ronaldo. Mas o homem merece aquele carro. O Ronaldo merece o Toyota tranquilamente. Pelo menos até agora. Mal para o Ninho Cerezo. Recuperação do Marese. Aqui na esquerda para o Massaro. 34 minutos. Faltando 11 para terminar. O cruzamento. Passa a força da grande área. Dona Doni. Vamos ver o cruzamento. Contra três São Paulinos. Sai o São Paulo bem. Sai o São Paulo bem. Olha o Leonardo. Miller agora. Vamos lá. Miller. Vamos lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha o Cafu. Olha o Cafu. Olha o Cafu. Olha o São Paulo. Olha o gol do São Paulo. Olha o Cafu da Vaga do Milas. Era o gol do título. Era o gol do título. Grande lance do São Paulo ali. É o time desceu em bloco. Você não levando um baita perigo para a meta do Milas. Costa curta. Que também é bom jogador. Antecipou-se antes de chegar a bola em Juninho. A alteração do time do Milas. Vai sair o número quatro, hein? Albertini, ele... Vai entrar Tassotti e Orlando. Tassotti e Orlando vão entrar no time do Milas. Orlando está com a número 16. E Tassotti está com a número 13. O número do De Nápoles está invertido, mas aquele jogador é o Orlando, não é o De Nápoles. Tassotti, número 13, no Milas. E Orlando, número 16. É, o... O jogador... O Zé Cri com o Cabelo meteu Tassotti, lateral direito. Libera completamente. O Panucci, que era o lateral direito, vai tentar colocar mais um jogador no ataque. Perdido por dois, perdido por dez, né? Falta que favorece a representação do Milas. Dois para o São Paulo. Um para o Milas, você conferindo aí o seu tempo de jogo, que sempre é trazido pelo Fóquer 100. A maneira mais elegante de você voar entre São Paulo e Rio. Faltam só 9,50. Olha só... Gão! Do Milas! De cabeça, papá! Empata para o Milas! No finalzinho do jogo, do tempo regulamentar aos 36 minutos. Uma jogada típica do futebol italiano europeu. De cabeça em cabeça. Papá! Dois para o Milas, dois para o São Paulo. Eli! É, e a jogada foi muito bem feita. Quando o Joalhães disse que o técnico Capello ia liberar o Panucci, ia mesmo. Porque está só ter lateral, o Panucci pode jogar um pouco mais enfiado. E muito boa a bola de cabeça de Massaro para Papá fazer a conclusão. Dois a dois, parece que vai para a prorrogação, Luciano. É a emoção que não acaba mais nesta final do Mundial. Lá vem Massaro, lá vem Massaro com vontade e recompõe-se o São Paulo Futebol Clube. Juninho. Leonardo. Desse lado aqui com o Dinho. Torinho Cerezo. Liberando ali para a Doriva. Dois a dois. Torinho Cerezo. Lançamento lá do lado esquerdo para o Milha. Veja o Juninho chegando, carregando. Tentava entrar. Dormir o time do São Paulo Futebol Clube. Ele tem que sair da posição de impedimento. Saiu. Milha. Juninho. Milha. Lá de esquerdo para o André. Cruzou a primeira vez. Vai cruzar a segunda. Tem dois contra si. Carimbou o jogador italiano. E a porta de bola agora para o time do Milha. Dois a dois, Juarez. É, o técnico do Milha começou a jogar tudo pela direita. Onde Leonardo fez um grande trabalho tático, que não apareceu tanto por ti taticamente. Foi um jogador muito bom para o São Paulo. Leonardo cansou. O Milha vai continuar chegando ali pela direita, Luciano. Dois para o São Paulo. Dois para o Milan. Massaro aqui do lado esquerdo. Dinho corre. Coloca pela linha de lado o jogador Dinho do São Paulo. Neste domingo, para você, toda a cobertura de vitória à Sociedade Esportiva Palmeiras. Campeonato Brasileiro de Futebol. Direto de Salvador. Da linda Salvador. O helicóptero de Pascoal vai mostrar cenas lindas de Salvador para você. São Paulo ali tenta roubar a bola. Desça aí. Trinta e oito minutos, cinquenta segundos. Dois a dois. André. Fica o André aqui, hein? Ganha a bola, né? Conseguiu. Bandeirantes, o canal da Copa. Bateria Delco Freedom. A única que nunca requer água. Nunca mesmo. Lançamento do Izete para o campo de ataque do São Paulo. Leonardo ganhou, quando ia embora. Recebe a falta. Recebe a falta na meia esquerda, campo de ataque do São Paulo. São Paulo tenta a marcação do terceiro gol, que evitaria a prorrogação, hein? Trinta e nove minutos, quarenta e quatro segundos. São dois lances. Bantamento aqui para Capu. Doriva. São dois italianos na bola. Não sai jogando o Maldini e a bola sai. Ó, arremesso lateral para o time do São Paulo. Chegamos aos últimos cinco minutos desse tempo regulamentar. Dois a dois. Beleza. Beleza. Olha o Massaro, mas coloca muita força de presente para o time do São Paulo. Daqui a pouquinho, a definição de prorrogação. Ele ainda tem uma alteração para fazer no time do São Paulo, hein, Joré? Tem, e fica aquela indagação, se o São Paulo aguentaria fisicamente a prorrogação, apesar do descanso que teve aqui em Tóquio. A prorrogação, na minha opinião, não é boa para o São Paulo, não interessa para o São Paulo, porque fisicamente vai ter uma queda de braço entre o Milan, que está com o melhor toque de bola, e o São Paulo. A prorrogação não é boa para o São Paulo. Quarenta e um minutos, faltando quatro para o encerramento, dois a dois. Aperta a marcação, Leonardo. De graça para o Cerezo, hein? Vou armar ali com o Miller, se for o caso. Doriva, do lado de cá. Daí o Dinho. Bem, Leonardo, bem. Olha o Cerezo. E bola para o Miller. Sai o Bordeiro, vai entrando, vai entrando. Gol! Líder! Líder! O São Paulo em cima, agora! E o terceiro gol, ele entrando, de mansinho, de mansinho, de mansinho! Três para o São Paulo, dois para o Miller! Olha a festa do Cavarela! Bíblia! Ele! Ô Luciano, eu que conheço bem o São Paulino, ele deve estar pensando o seguinte, como é gostoso ser campeão mundial com gol até sem querer. Mas sem querer é mais gostoso. Miller, a bola bateu no pé do Miller! Dois a dois, vamos ver esse finalzinho de jogo agora! Olha o sufoco, o Massaro toma a bola, Juninho! Falta que favorece o São Paulo! Estamos a dois minutos do final do jogo! Que coisa, Juarez! Olha, tem um detalhe, o Miller caiu da falta do Rossi, ele não quis dividir, mas ele teve um último reflexo. Quando ele viu a bola, ele tentou dar uma chaleira nela, como quem disse. Eu vou dar um tapinha nela e seja o que Deus quiser. No que deu, a bola entrou porque o goleiro estava morto na jogada. Agora, sem dúvida nenhuma, quem pegou o Miller pela mão, foi o anjo da guarda dele que falou, vem comigo! E empurrou a bola fazendo o gol. Cobrada a falta para o time do Miller. 43 minutos, 30 segundos, André cortou. Tira daí, meu filho, tira daí, para fora, para fora! Tiro de meta para o São Paulo, que está bem na conquista do título! São Paulo, São Paulo pode ser bicampeão mundial aqui em Tóquio, num jogo histórico e unérico! Três para o São Paulo, dois para o Lila! Faltando, faltando um minuto, 60 segundos só! Imagine, 60 segundos só! Vamos ver! Vai lá, Ronaldão! Tentou dominar, chegou o André! Olha o time do Milan, Ronaldo vai deixar essa bola sair, não! Isso, Ronaldo! 44 minutos, 20 segundos, desespero no Milan! Vai para a grande área! Ronaldo a passa, Ronaldo a passa! Vamos ver, vamos ver, Ronaldo! Vem, Ronaldo, vem, procura as partes do campo! Tentou vinar, tentou vinar! O tempo regulamentar vai se esgotar, amarece, levantou! Papã pela meia esquerda! Deixa cruzar, não! Não deixa cruzar, não! O André chegou! Outra vez, não pode cruzar! Isso! Vete a sua! Vete a sua! Vete a sua! A bola vai sair! Sai a bola do sufoco quando o tempo regulamentar está esgotado em Tóquio! São Paulo! São Paulo! Há um passo do bicampeonato mundial em Tóquio! Num jogo extraordinário! O grande Milan vai se curvando ao São Paulo! Levanta, vete! Está impedindo! Já marcava o bandeira! O Zete deixa a bola passar! Vai cobrar o impedimento! Tudo pronto, tudo pronto para a grande festa aqui em Tóquio e em todo o Brasil! Tenho a certeza que a festa acontecerá em todos os pontos brasileiros! Torcedor brasileiro, que título que vem numa boa hora! Vamos entrar com o pé direito em 94! O ano da Copa do Mundo! 2, 3, São Paulo! 1, 2, Milan! 1, 2, Pi! Pi! O São Paulo é Pi! Torinho Cerezo! Pi! Campeão do Mundo! Pi! Campeão do Mundo! Em cima destes extraordinários milas! Todos queriam saber quem era o maior! O maior é o futebol do Brasil! O maior é o São Paulo! Pi! Pi! Campeão do Mundo! Festa no Estádio Nacional! Festa em todo o Brasil! Em todo o Brasil! 1, 2, 3, Palinha! Tuba! Tela! 19, 3, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 e 13 e 14! O primeiro é o futebol do Für Uhm一點! Um milho a um grande...